Pesquisas recentes apontam que o auxílio emergencial foi capaz de compensar boa parte da perda da renda das famílias brasileiras por conta da pandemia. Um desses estudos, realizado pela Fundação Getúlio Vargas, com dados do IBGE, concluiu que a pobreza no Brasil está no menor patamar da história. Estudar em casa. Hoje isso virou rotina para os filhos da Maria José. Ela, que mora no município de Cubatina, Paraíba, conta que foi difícil se adaptar à nova realidade. Sem trabalhar, Maria usou o auxílio emergencial para contratar internet e ajudar no estudo das crianças. Eu ia pegar o material no colégio, não tinha como eles estudar. O que foi que eu fiz? A primeira coisa que eu pensei foi colocar internet para eles poderem ter um estudo melhor. O dinheiro do benefício também serviu para as despesas básicas da família. Por nove meses, o auxílio emergencial foi a única renda da casa. Com esse auxílio, sem ele seria muito difícil. De acordo com dados do IPEA, o benefício teve um papel importante na compensação da renda perdida. E o impacto foi maior entre os domicílios de baixa renda. Em maio, quase um terço dos domicílios não tinham nenhuma renda no trabalho. 6,5% deles sobreviveram apenas com o auxílio emergencial, o que representa mais de 4,5 milhões de domicílios. Em outubro, ainda 3,25 milhões de domicílios sobreviveram apenas com o auxílio emergencial, o que mostra o papel que o auxílio teve na minimização dos efeitos da pandemia sobre a economia. Os programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, também evitaram que a pobreza aumentasse durante a pandemia. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas aponta que 15 milhões de brasileiros saíram da linha de pobreza até agosto de 2020. A nova configuração dos programas sociais foi suficiente para reduzir a pobreza em praticamente 10 pontos percentuais. O auxílio emergencial chegou diretamente a 68 milhões de brasileiros. De acordo com a área econômica, a agilidade do governo federal na proteção aos mais vulneráveis conseguiu reverter a situação de pobreza e de extrema pobreza no país e auxiliar na retomada do crescimento. Mais de 300 bilhões foram diretamente com o auxílio emergencial, estendido aos invisíveis, os 38 milhões de brasileiros que viviam do dia a dia, tinham ganhado sua vida no dia a dia e com o distanciamento social ficavam impossibilitados. Mas ganhavam o seu ganhão.